Música Bibliotecas e arquivos fazem uso de vários tipos de acondicionamentos para salvaguardar suas coleções. Eles funcionam como uma barreira contra materiais ácidos e adicionam suporte extra contra maiores danos. Existe uma imensa variedade de tipos de acondicionamentos disponíveis no mercado, indo dos mais simples, como envelopes, pastas e folders, até mesmo outros mais complexos, como os feitos sob medida, como a caixa Solander. Este vídeo e pôster a ele associado mostrará a confecção de alguns tipos de invólucros para livros e panfletos. Antes de comprar o material para a confecção destes invólucros, faça pesquisa de seus componentes, certifique-se de que eles cumprem as normas de conservação e qualidade arquivística de acordo com os materiais específicos que você irá armazenar. Isso irá reforçar a durabilidade e a proteção de sua coleção. A criação de uma pasta customizada para livretos. Este tipo de material geralmente vem com apenas um caderno, vários folhos e grampeado pela dobra. Os grampos são facilmente removidos e uma linha de qualidade é utilizada para costurar em uma nova pasta. Tome as medidas antes de iniciar a confecção. Isso ajudará a evitar erros. Utilizando um adesivo neutro, cole os dois cartões na parte de trás do tecido, como você vê na imagem, deixando um espaço no meio de 4 cm. Aplique pressão com uma dobradora de papel. A largura do cartão deverá ser mais estreita do que a largura do livredo. Use a régua como guia para assegurar que os cartões estão paralelos. Dobre e cole as duas extremidades do tecido. Prossiga com um outro pedaço de tecido, colando-o na parte de dentro da capa. Agora você tem uma pasta pronta para seu livreto. O passo final para terminar será costurar o livreto na pasta. Remova os grampos do panfleto e faça os furos para costurar. O estilo de costura chamado panfleto requer 5 furos, que você pode fazer com um furador ou uma agulha grossa. Distribua os furos igualmente ao longo da dobra, sendo um no meio e dois de cada lado. Comece a costurar a partir do meio, na parte interna, e termine com um nó duplo. Veja o diagrama de costura em panfleto no pôster associado a este vídeo. Você agora tem um panfleto pronto e disponível para o uso. Nossa biblioteca possui uma coleção sobre a geologia de cada município em nosso estado. Cada livreto desta coleção possui a ele anexado um mapa. Com o passar dos anos, alguns desses folhetos e mapas foram severamente danificados. Após cuidadosa análise desta coleção, cada livreto e mapa foram removidos do antigo folder comercial que os acondicionava. Os mapas foram separados da parte de trás do livreto e acondicionados em um vólucro de quatro abas em cruz. Este procedimento permite a preservação da integridade física dos mapas, permitindo que ele seja aberto sobre uma superfície plana, ao invés de mantê-lo em seu formato original. Tendo em mente a estrutura de encadernação final, optamos por criar um invólucro em forma de cruz para acondicionar o mapa. Este do mesmo tamanho do livreto. Cada livreto foi costurado através de uma carcela dobrada feita do mesmo tecido de encadernação usado para cobrir a capa. O resultado final foi uma encadernação estável e sólida em um formato de livro, coberta com tecido de qualidade arquivística. As etiquetas foram impressas a laser e uma camada de clusel de foi pincelada para proteger e prevenir o sagramento da tinta. Uma caixa com quatro abas Uma caixa com quatro abas oferece proteção para uma variedade de livros e materiais em sua biblioteca ou arquivo. A criação deste tipo de proteção exigirá materiais arquivísticos básicos. Você precisará testar a fibra do papel para facilitar a dobra. Corte uma tira de papel cartão com a mesma largura do livro e fibra perpendicular à altura do livro. Este é o lugar onde você irá fazer o vinco no cartão. Meça a altura do livro e a espessura. Marque as medidas na faixa do papel cartão, dobrando-o quatro vezes, de modo que todo o livro fique coberto. Corte outra faixa de papel cartão da mesma altura do livro. A fibra agora será na vertical, facilitando as dobras que você irá fazer. Como no passo 3, você vai fazer quatro vincos para dobrar, mantendo a primeira tira envolta no livro. Use uma régua para ajudar a fazer os vincos. Depois de feitas as dobras, você terá duas peças que se encaixam perfeitamente no tamanho do livro. Se preferir, pode colar as duas peças de papel cartão como visto aqui em uma capa feita para um outro livro, com um pouco de variação. Note que cada aba cobre todo o livro, evitando quaisquer marcas que o cartão possa fazer sobre a encadernação original. Esta solução simples pode ser facilmente executada e presa com uma fita de tecido. Outro método para fechar este tipo de proteção é usando rebites e um cordão. As caixas customizadas são mais trabalhosas de se fazer e são normalmente utilizadas para o acondicionamento de itens raros e únicos de seu arquivo ou biblioteca. Elas são compostas por uma grande base onde duas metades são coladas. Cada parte é construída do tamanho do livro ou item. Neste exemplo, as caixas contêm itens da coleção de obras raras de nossa biblioteca. Um livro pequeno está alojado na caixa menor e uma coleção de manuscritos medievais na caixa maior. Não importa se o item de sua coleção é grande ou pequeno, sempre haverá uma solução para o seu acondicionamento. Tenha em mente as normas de preservação mencionadas neste vídeo e use sua criatividade para encontrar soluções adequadas.